Sejam todos bem-vindos Radar no Ar aqui pela TVE e hoje o gênero musical que toma conta do Radar é o Jazz. Tu curte uma reportagem sobre o projeto Jazz, um Jazz por dia e também ao vivo o Jazz da Annie Hall Ragtime Group que toca só clássicos do Jazz e também do Blues. No segundo bloco quem passa por aqui para bater um papo com a gente é o músico australiano Simon Chainsaw que apresenta amanhã aqui em Porto Alegre o som dele que mistura todas as influências desse cara que está viajando o mundo há muito tempo e colhendo um pouquinho em cada canto que ele vai sobre o rock and roll para fazer o som dele. A gente começa com o som da Annie Hall. A gente começa com o som dele que entra em Porto Alegre ou Alegre ou Alegre ou O Samson Щidi notar os textos aqui em Porto Alegre ou El Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto